Atenção moradores do Vale do Aço para essa informação aqui ó As administrações públicas de Patinga Timóteo e Coronel Fabriciano decretaram o ponto facultativo nessa sexta-feira dia 3 de novembro Além do dia 3, o ponto facultativo foi implementado desde a última quarta-feira dia 1º em homenagem ao dia do servidor público A coleta de lixo domiciliar ocorre normalmente nessa quinta-feira Pacientes em situações de urgências e emergências médicas devem procurar a UPA 24 horas O Hospital Dr. José Moraes e o SAMU funcionarão normalmente Os serviços dos cemitérios e terminal rodoviário não são interrompidos por terem caráter permanente A Defesa Civil de Timóteo mantém o plantão 24 horas por meio do WhatsApp DDD 31 998 999 18 27 51 Está aí a informação para a turma do Vale do Aço